Olá, tiktakers! Você sabia que os humanos podem ter vermes? É o que popularmente chamamos de infecção do intestino causada por um verme chamado enteróbios vermiculares. Esses vermes também são chamados de pinworms, razão pela qual a condição também é conhecida pelo nome de oxiuríase. As lombrigas são vermes pequenos, delgados, arredondados e esbranquiçados. É uma infecção relativamente comum em todo o mundo, afetando pessoas de todas as idades e níveis socioeconômicos. Embora seja mais comum em crianças em idade escolar, os vermes são transmitidos de pessoas para pessoas, geralmente comendo alimentos que estiveram em contato com as mãos ou objetos contaminados com os ovos do parasita. Diz que os ovos também podem ser inalados pelo ar, embora isso seja muito mais raro. Ao atingir o intestino delgado, os ovos eclodem e as larvas continuam a progredir e amadurecer a caminho do intestino grosso. Lá eles se transformam em vermes adultos. As fêmeas fertilizadas vão em direção ao ânus, onde depositam seus ovos. Costumam fazê-lo à noite, enquanto a pessoa dorme. Eles grudam na pele causando irritação e coceira intensa. Ao coçar por causa da coceira, os ovos passam para as unhas, o que facilita a reinfecção da mesma pessoa e a transmissão para outras. O tempo decorrido desde a ingestão dos ovos até a postura dos vermes adultos é de aproximadamente um mês. Cada minhoca fêmea pode colocar cerca de 10 mil ovos. Os vermes adultos vivem por dois a três meses e as pessoas infectadas podem ter de várias a centenas de vermes adultos em seus intestinos. E quais são os seus sintomas? Embora às vezes não produza nenhum sintoma, o mais frequente é coceira na região anal, infecção na vagina, e em casos de grande número de vermes, dor abdominal e também náuseas. A olho nu, podemos ver pequenos vermes brancos que se movem ao redor do ânus ou nas fezes. Mas não se assuste, o tratamento é simples. O médico irá prescrever um medicamento antiparasitário. Além disso, é aconselhável trocar roupas íntimas, toalhas e roupas de cama com frequência, lavar muito as mãos, insistindo nas áreas das unhas. Não arranhe a área e tome banho de manhã, pois os vermes põem ovos à noite. E como podemos evitar ter essa infecção? Bem, os passos são muito semelhantes aos que uma pessoa infectada deve tomar. É muito importante ter bons hábitos de higiene, escovar as unhas e não roê-las, desinfetar o banheiro e trocar de roupa íntima diariamente. Embora, como você já sabe, tiktakers, seu médico será quem vai fornecer as informações e instruções a serem seguidas em caso de infecção. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!